Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então sim, estou aqui com essa voz assim, né, meio anasalada, aquela voz assim, bem enjoada de quando a gente fica doente, né? Porque, fazer o quê? Mas não interessa que eu fiquei doente, o Duda todo dia não pode parar, não é mesmo? É mesmo! Então sim, no vídeo de hoje eu vim falar contigo o que que é o quê? Que o teu cabelo cresça! Botem uma foto do meu cabelo logo que eu cortei esse ano, não faz muito tempo, vou deixar aí quanto tempo faz E olha o meu cabelo agora, ó, sem edição, sem nada E aí vocês perceberam isso e me pediram pra falar mais sobre isso, né? Duda, como o teu cabelo cresce tanto? O que que tu faz? Eu não entendo, como sempre que eu vou olhar esse vídeo, esse cabelo tá malhado E dentre outras coisas que eu faço e que ajudam o meu cabelo a crescer Hoje eu vim te falar sobre cuidados com o couro cabeludo e mais especificamente o que fazer e não fazer A maioria das coisas que eu vou falar aqui podem parecer óbvias pra muita gente Mas eu conheço outras tantas que não conhecem e não fazem nem ideia Que às vezes estão fazendo coisas que mais prejudicam o crescimento capilar do que o contrário Então eu reuni aqui coisas bem essenciais, bem simples, mas que vão fazer toda a diferença Porque afinal de contas o cabelo cresce de dentro pra fora e não de fora pra dentro Então é muito importante que a saúde do teu couro cabeludo esteja em dia E que ele esteja recebendo os devidos cuidados O primeiro erro é passar máscara ou condicionador no couro cabeludo com frequência Por que com frequência? Porque se teu couro cabeludo for descolorido, tiver muita química, tiver muito ressecado Não tem problema tu passar de vez em quando uma máscara pra dar tratamento se ele tiver realmente danificado Agora, se não tiver, não tem necessidade Isso pode acabar fazendo com que os poros do teu couro cabeludo, os folículos capilares, fiquem entupidos E com isso tu pode ter uma série de problemas como inclusive queda capilar Por isso, pra não correr risco e não dar problema, aplica os produtos no comprimento Sempre mantendo uns três dedinhos da raiz O segundo erro que é comum e normalmente as pessoas fazem sem querer, sem perceber É na hora de massagear o couro cabeludo, colocar as unhas nele Como eu disse, é uma coisa que a gente não faz por querer Porque as vezes tu tá com a unha maior, tu quer limpar bem e tu faz assim que chega a dar esse barulho aqui, ó Tá ouvindo? Que é de arranhar a unha no couro cabeludo E eu já vi amiga minha fazendo isso, eu falei na hora Para já! Que isso obviamente vai agredir teu couro cabeludo, né? Então o certo é tu massagear com a pontinha dos dedos E massagear bastante, gente, com movimentos circulares Assim a gente já vai estar estimulando a circulação sanguínea no teu couro cabeludo E ajudando um pouquinho no crescimento também Agora o próximo erro e talvez o mais importante de todos eles é Não cuidar da raiz do couro cabeludo e só cuidar do comprimento e pontas A maioria das pessoas se preocupa super em colocar máscara, condicionador no comprimento Principalmente porque, né, as vezes tá quimicamente tratado O que sofre mais é o comprimento e as pontas E acabam esquecendo da origem de tudo que é o couro cabeludo Mas aí tu vai me dizer assim Mas tu não acabou de dizer que não pode passar máscara e condicionador na raiz, guleta? Tá louca? Sim, máscara e condicionador na raiz não Mas a gente tem uma série de produtos hoje específicos para cuidados com couro cabeludo Dentre eles a gente tem óleo de humectação Que pode sim aplicar no couro cabeludo Contanto que tu enxague muito bem posteriormente Tônicos capilares Que são específicos pra uso no couro cabeludo Tenho certeza que tu já me ouviu falar disso em diversos vídeos Porque tônicos realmente ajudam demais no tratamento Porque eles são específicos pra aquela região E eles normalmente são mais concentrados Peguei um dos meus favoritos pra ilustrar pra vocês Que é o tônico de fortalecimento anti-queda Da Salon Line Com certeza eu já falei dele pra vocês antes Ele é um tônico fortalecedor Como o nome já diz Então ele ajuda a reduzir em até 97% a queda E auxilia no combate Não só da queda Mas do enfraquecimento dos fios Seja ele natural Ou causado por algum tratamento químico Vocês já sabem como aplicar Mas não custa relembrar, né? Com o cabelo limpinho Cheiroso Tu vai aplicar o tônico no couro cabeludo E vai fazer movimentos circulares Massageando Lembrou da massagem que eu te falei lá no começo, né? Então E aí o massageio tá pronto É um produto de uso muito simples E que vai ficar fazendo efeito Até o outro dia Se tu for reaplicar Porque ele é de uso diário Ou até a próxima lavagem Se tu preferir reaplicar Só quando tu for lavar o cabelo de novo E como eu falei O tônico é especificamente desenvolvido Pra essa região Então nada melhor pra cuidar do teu couro cabeludo Do que produtos desse tipo Outra coisa que é muito legal de usar no couro cabeludo Que tu pode fazer na tua casa São as argilas Porque elas limpam muito mais profundamente O couro cabeludo Promovendo aquele detox, né? Que a gente precisa pelo menos aí uma vez por mês Pra também não acumular resíduos Que podem ocasionar queda E o próximo erro que tu já cometeu Eu já cometi Todos nós comentamos de vez em quando Por isso que é muito importante falar dele É dormir com o cabelo molhado Ou úmido Eu sei que às vezes a gente tá sem tempo Ou tá com preguiça Ou tá morrendo de cansaço E secar aquela cabeleira toda, né? Pode parecer muito trabalhoso E pode parecer mais fácil o quê? Dormir com ele desse jeito mesmo, né? Mas, gente, um dos maiores veneus pro teu cabelo É tu dormir com ele Sem ele estar completamente seco Pra quem não sabe Dependendo do cabelo Ele pode demorar até um dia Pra ficar completamente seco Então é um processo Que realmente não é muito fácil Não é muito rápido Mas ele é muito importante Que além do problema mais óbvio Que é a quebra do cabelo Porque quando ele tá molhado Ele tá muito mais frágil E tu vai ficar fazendo atrito no teu travesseiro Então pode sim ocasionar a quebra dos fios A raiz úmida e quentinha Acaba sendo uma casinha maravilhosa Pra proliferação de fungos E aí tu pode desenvolver uma série de dermatites Então, gente, na dúvida Pega o teu secadorzinho Não precisa ser no jato quente E seca pelo menos o couro cabeludo O ideal é secar todo, né? Mas se não der, pelo menos ele Então tá aí os erros mais comuns Que a gente comete com o couro cabeludo Como mudar essa chavezinha E acertar pra ter um couro cabeludo Muito mais saudável E um cabelo que cresce muito mais Porque, como a gente já disse O cabelo cresce do couro cabeludo Pra as pondas Então não adianta cuidar de todo teu cabelo Se a tua raiz não estiver saudável E se ela tiver Pode ter certeza que o teu cabelo Vai crescer muito mais rápido Com muito mais facilidade Então por hoje é isso, né, lindudos? Mas eu te vejo aqui amanhã No Duda Todo Dia Estendido em setembro ao meio-dia Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até lá Tchau, tchau!